Vivo na dieta, comi dia a noite Vou pra academia, malho meu pilote Chamo a minha turma pra tomar um chá Só que a infraquete foi embora A roupa tá um lixo, a comida é uau A casa tá quieta e a dor Ela ganhou aumento, eu ganho gratidão Essa dor enquece sem noção Me avise até alguém que dê um jeito nas crianças Use um uniforme, faça as contas Só que as infraquete não tomei aí E ficam no mercado só de titi A roupa tá triste A comida é uau, casaca tem de garot Parece até piada, é só botar o avental E a comida passa mal Minha vida de patroa não é mole Trabalho todo dia, ainda me chamam de madame No fim de semana quero descançar Cadê a foguista para me ajudar Minha vida de patroa não é mole Trabalho todo dia, ainda me chamam de madame No fim de semana quero descançar Cadê a curica para me ajudar? Cadê a curica para me ajudar? Cadê a curica para me ajudar? Cadê a curica para me ajudar?